Arsénio começa a sentir-se zangado e envergonhado por ter sido exposto por nós diante do rei. Então sai disparado da sala e poucos segundos depois volta a entrar e diz A culpa foi minha, peço desculpa. Percebi agora qual foi o erro. Houve um ligeiro erro ao digitar, ou ao escrever na primeira semana. Quando foram ao mercado e compraram dois quilos de maçãs e um quilo de bananas, o custo não foi de 3 euros, mas de 5. O custo foi de 5 euros. Agora, sabendo quão inteligentes vocês e este pássaro parecem ser, não tenho dúvidas de que conseguem calcular o preço por quilo de maçãs e de bananas. Então, pensemos por uns instantes. Agora vai haver solução. Vamos resolver o exercício usando precisamente as mesmas variáveis. Se M é o custo de maçãs por quilo e B o custo de 1 quilo de bananas, esta primeira informação diz-nos que 2 quilos de maçãs custam 2M, porque o preço é de M euros por quilo. E 1 quilo de bananas custa B, porque é 1 quilo vezes B euros por quilo. Tudo isto custa 5 euros. 5 euros. Este é o valor corrigido. E vimos na outra vez, esta não mudou, que 6 quilos de maçãs custam 6M, 6 quilos vezes M euros por quilo. E 3 quilos de bananas custam 3B, 3 quilos vezes B euros por quilo. O custo total de bananas e maçãs, neste caso, é 15 euros. Então, decidimos tentar resolver isto através da eliminação. Começamos por cancelar os M's. Temos 2M aqui e 6M aqui. Se multiplicar 2M por menos 3, passará a menos 6M. E talvez possa cancelar com isto. Então, fazemos isso. Multiplicamos toda a equação. Não podemos limitar-nos a multiplicar um termo. Temos de multiplicar toda a equação, se quisermos manter a igualdade, por menos 3. Multiplicamos por menos 3. Então, 2M vezes menos 3 é menos 6M. B vezes menos 3 é menos 3B. E 5 vezes menos 3 é menos 15. E agora, começamos a vislumbrar algo curioso. Se adicionarmos os lados esquerdos da equação roxa e da equação verde, dá zero. Todos estes termos cancelam. E no lado direito, 15 menos 15 também é igual a zero. E ficamos com zero igual a zero. O que me parece um pouco melhor do que no caso anterior, em que era zero igual a 6. Mas zero igual a zero não nos diz nada em relação ao X e ao Y. Isto é verdade. Não há dúvida de que zero é igual a zero. Mas não nos dá informação nenhuma acerca dos X e dos Y. Então, o pássaro sussurra ao ouvido do rei e o rei diz. O pássaro acha que devemos representar isto graficamente, a ver o que se passa. Já sabemos que faz sentido dar ouvidos ao pássaro. Por isso, tentamos representar graficamente estas duas equações. Vamos fazer da mesma maneira. Temos um eixo dos Bs. Este é o eixo dos Bs. E temos um eixo dos Ms. Vou fazer umas marcas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira equação, se subtrairmos 2M a ambos os lados, vou pô-la na forma de equação reduzida da reta. Fica B igual a menos 2M mais 5. Limitei-me a subtrair 2M a ambos os lados. Vamos representar graficamente a ordenada na origem. É. M igual a zero, B igual a 5. É aqui. E o declive é menos 2. Sempre que acrescentamos uma unidade a M, por exemplo, se M passar de zero a 1, B terá de descer duas. Desce duas. Desce duas. O gráfico da primeira equação, a branco, fica assim. Esta reta representa todos os preços de bananas e maçãs que são solução desta equação. Agora, vamos representar a segunda equação. Se subtrairmos 6M a ambos os lados, ficamos com 3B igual a menos 6M mais 15. Dividimos ambos os lados por 3, dividimos tudo por 3 e ficamos com B é igual a menos 2M mais 5. Que interessante. Parece muito parecido. Ou melhor, exatamente igual. A ordenada na origem é 5 e o declive é menos 2. Significa que a reta é a mesma. Ou seja, as equações são iguais. Vocês começam a ficar um pouco baralhados e dizem, bom, percebo que zero seja igual a zero. Aliás, há um número infinito de soluções. Se escolhermos qualquer X e o Y correspondente de cada uma destas equações, que são a mesma, obtemos uma solução de ambas as equações. Há um número infinito de soluções. E vocês interrogam-se, porquê que isto acontece? Então, o pássaro volta a sussurrar ao ouvido do rei e o rei diz, o pássaro diz que isto acontece porque em ambas as idas ao mercado comprou-se a mesma razão de maçãs e bananas. Na ida representada à verde, comprou-se o triplo de maçãs e bananas relativamente à ida ao mercado representada à branco. Por isso, o custo foi três vezes superior. Em qualquer situação, para quaisquer preços por quilo de maçãs e bananas, se comprarmos precisamente o triplo de bananas e o triplo de maçãs, pagaremos o triplo. Isso é aplicável a qualquer preço. Assim, isto é possível. Não podemos dizer que o arsénio nos esteja a mentir. Mas não nos dá informação suficiente. Estamos perante um sistema possível. A informação é possível. Vou escrever isso. Isto é possível. E é, de facto. Zero é igual a zero. Não há cartas na manga. Mas a informação dada não é suficiente. Este sistema de equações é indeterminado. É indeterminado. E há um número infinito de soluções. Qualquer ponto nesta reta representa uma solução. Portanto, dizemos ao arsénio, se quiser, de facto, que resolvamos isto, tem de nos dar mais informação. Terá de nos dar uma razão de maçãs para bananas diferentes. Ainda não há razão de maçãs para bananas. Obrigado.